Vamos falar agora de um acidente terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi três pessoas morreram ontem à noite num acidente que envolveu pelo menos quatro carros e um caminhão na Avenida Brasil. Vamos ver na reportagem. A imagem do que sobrou mostra a gravidade do acidente. Os carros ficaram completamente destruídos. Testemunhas contaram que um motorista seguia pela Avenida Brasil no sentido centro, perdeu o controle, subiu no canteiro central, derrubou um poste e atingiu pelo menos outros três carros e um caminhão que passavam no sentido zona oeste. O acidente foi perto da Vila Kennedy. Um grupo de pessoas ficou no meio da Avenida Brasil para ver o que tinha acontecido. Bombeiros confirmaram que três pessoas morreram no local e outras duas ficaram feridas. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Por causa do acidente, o trânsito ficou engarrafado na pista sentido Campo Grande. Técnicos da Light trocaram o poste atingido pelo carro. A empresa informou que restabeleceu a energia por volta das 11 da noite.